Vamos falar de um deles agora com novas imagens, aqueles passageiros que tiveram momentos de pânico num avião que saiu da Itália com destino ao Brasil, mas depois que a cauda dessa aeronave bateu na pista, na hora da decolagem, eles tiveram que voltar ao ponto de origem, a cidade de Milão. Mas foram vários minutos, quase uma hora de ansiedade, como você vai ver agora. Uma imagem assustadora. Repare que o avião está jogando fora combustível. Dentro do avião, entre os passageiros, brasileiros que voltavam de Milão, na Itália, com destino a São Paulo. O voo parecia tranquilo. 40 minutos depois de decolar, os passageiros tiveram um susto ao olhar pela janela. Foram momentos de tensão e desespero dentro da aeronave. Passageiros começaram a ter crise de ansiedade. A principal suspeita é de que a aeronave fez uma decolagem tardia, no final da pista do aeroporto de Malpensa, na Itália. Por isso, a cauda bateu no chão com violência. A decolagem aconteceu às 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília, e o retorno para Milão às 9h37. No período em que ficou no ar, o Boeing 777 voou em círculos, despejando o combustível para ficar mais leve e tornar a aterrissagem mais segura. O aeroporto de Milão ficou parcialmente interditado. E na chegada, a aeronave foi acompanhada por caminhões do Corpo de Bombeiros Italiano. Alguns voos atrasaram. Na hora da decolagem, a aeronave não teve força suficiente para manter-se em voo, não teve sustentação. E a aeronave volta e corrente o sol. Não se trata de uma ocorrência muito grave, mas precauções precisam ser tomadas para que a integridade física dos ocupantes sejam garantidas. Mirela Fernandes, uma brasileira de 48 anos que estava nesse voo, disse que os passageiros ouviram o momento da batida. Mas o avião decolou mesmo assim e ao atingirem a altitude de voo, o piloto informou que teria que voltar para o aeroporto, porque surgiu um problema inesperado. O piloto teve que ficar pelo menos uma hora para tirar o combustível para poder pousar de volta aqui em Milão. Mirela contou que todos ficaram desesperados durante os 40 minutos em que permaneceram voando. A filha de Mirela, Júlia, de 13 anos, também ficou impressionada com o acidente. Eu consegui ver o combustível, a gasolina, né, assim, saindo pela janela. E nisso eu fiquei bem assustada, fiquei bem nervosa, assim. A Latam informou que durante a decolagem houve um contato entre a parte traseira da aeronave e a pista. A companhia afirmou que o desembarque ocorreu normalmente em segurança, sem intercorrências. Além disso, a companhia afirma que toda a assistência necessária está sendo oferecida aos passageiros.